Faz de conta, o cara tá trabalhando, tá alto, ele faz um ganchinho, segura aqui, ele pega um gancho do material assim, ele tá trabalhando no campo, faz isso aqui, ele pode aqui, pra que subir na escada? Ele tem cinco pontas grandes, foi totalmente diferente uma da outra, então tem livros do mundo que tem estudo de fotografia só de títulos de folha, então tem o desenho da folha da uva, embaixo tá escrito o nome da família da uva, então quem é estudioso de botânica, botânica é que estuda plantas, quem é botânico de uva, estudou cinco, seis anos, só os títulos das folhas, das folhas, das uvas que tem no mundo, tem gente que é especializada em olhar a folha e ele já tá um nome na videira, é impressionante, tem gente por aí que é assim, se especializou nisso, é bom médico, tem médico que especializa só no estômago, o outro é especializado só no coração, e tem gente que mexe com planta, a especialidade dele é estudar folha, isso é muito importante, então a identidade de uma videira, esse desenho é único da outra de Isabel, não tem um Isabel que a folha é diferente, não existe, o Isabel é isso, esse desenho, esse contorno, esse tipo de abertura aqui dentro, ó, é o jeito dela, é que nem o polegar da gente quando a gente faz o LG, o polegar da gente não é único, no mundo não tem bota dele, o desenho dele, não tem, não tem, é único, a Isabel é uma única, não tem de Isabel diferente a folha não, podem ter folhas parecidas, parecidas sim, mas não são iguais, já polêmico que mesmo é parecido, mas não é igual, é a mesma coisa a folha da uva, então, a gente começar a aprender, quando vocês começarem a ver a arte científica, aprender a olhar a folha, como é o pé de abacate, eu não sei, você vai aprender a olhar o pé de abacate, pega uma folha na mão, você olha o abacate, a folha, você começa a acostumar que aquele desenho é da fruta abacate, você não sabe o que é o abacate de pé, quem tem o pé de abacate e conhece, ele olha a folha, parece a folha de abacate, então, isso, quem mexe com fruta, aprende a acostumar a olhar a folha da planta, aqui no libretinho que eles estão olhando, ali tem foto da uva chamada urbitalha, quem vai com o pé de urbitalha, a folha da urbitalha é totalmente diferente da Uva de Isabel, tem uma outra Uva lá, que é uma caixa de piratininga, é uma variedade de Uva, a folha, o desenho é totalmente diferente da história, então, você pode ver como é diferente a coisa, e muita gente não percebe, porque não tem essa explicação, é bom vocês entenderem que nada é igual a nada, não? mas é diferente, é igual se fala assim, eu dei um exemplo de japonês e chimesis, parece que são iguais, mas não são, mesmo a folha se pega na África, outros países são da África, a maioria são negros, mas você vê um africano de Angola, não é igual a Somália, são negros, mas são diferentes, é diferente, ah, mas são parecidos, parecidos não é igual, não é igual, então, isso que as plantas mostram para a gente, então, quando vocês começarem a aprender a olhar na folha de uma horta, o que é a alface crespa, ela tem um jeito, a alface romana, a folhinha, quando está crescendo, tem outra cara, a alface americana, é alface, mas quando ela está crescendo na horta, ela é diferente, quando você começar a aprender a olhar com calma, vocês vão começar a identificar, até vocês tenham um pouco de horta, em termos de plantação, você coloca uma plantação de salsinha, e uma plantação de cointo, que ela de longe parece igual, mas você chega perto, não são iguais, são parecidas, cointo tem um jeito, e salsinha tem outro jeito, embora são muito parecidas, mas tem um aroma diferente, um gosto diferente, a característica diferente, vocês têm que começar a entender a diferença, o que é a natureza nos mostra, é a mesma coisa, como eu falo, a árvore de eucalipto, que tem no Brasil, de todo o que é jeito, eucalipto não é uma árvore do Brasil, ela vem da Austrália, 50 anos atrás, a primeira forma, e o Brasil, nesses 50 anos para cá, criou, pouca gente sabe, quantos tipos de vocês acham que tem eucalipto no Brasil? Árvore de eucalipto, não, tem lá, vão ter eucalipto por lá, quantos tipos de eucalipto tem diferente, quem quer dar um chupo, no Brasil, 10, dá um chupo, quantos tipos de eucalipto só tem diferente? 10, total, 8, 8, quantos tipos de eucalipto vocês acham que tem, 200, 28, 50, ele chegou mais perto, tem 130 tipos de árvore de eucalipto diferente no Brasil, você fala eucalipto, o passagem de eucalipto é tudo igual, parece igual, mas se você olhar as folhas por folha, são eucalipto diferentes, são 150 tipos de árvore de eucalipto diferentes criados no Brasil, com mutações, os pesquisadores que progressam mudaram os tipos de eucalipto, por que isso mudaram? Eucalipto, você vê, tem menos galho, ele dá um trono maior e tem menos galho, então ele tem madeira mais regra, usa mais aquilo de madeira para fazer madeira uma construção, tem outro eucalipto, tem muito, muito, muito galho, é o tipo de eucalipto que eles usam para fazer madeira para pizzaria, e também tem para vasos de flor, para horta e para qualquer árvore do tipo de eucalipto, nada é igual a esse produto que tem no Brasil, e é o maior de parado, outros também são bons, mas são caríssimos, Por exemplo, esse aqui é o Termiresco, onde eu comprei ele lá em São Paulo, é uma das glórias que tem. Essa garrafa custa 10 reais. Quanto que se usa desse adubo foliar para a gente usar em uma horta? Você pode tomar a horta, alface, tomate, as munguinhas estão com mais ou menos um pau de tamanho. É a hora de passar uma vez, só tomado, esse produto na horta que você acabou de preparar. Como que usa? Numa máquina de coça de pulverizar, de 20 litros, esta tampa aqui dela, esta tampa dela, uma máquina de coça, 4 tampinhas dela, para 20 litros dada. É o suficiente para você pulverizar em uma horta 3 vezes esse tabulho. Então, com 10 reais, você usa isso em uma horta durante 3 meses. Já que cada 15 dias, se faz uma pulverização em uma horta com o cérebro, para a sua horta ficar bonita, para as folhas crescerem legal. Vaso de flor, quem usa também pulverização com isso? Um vaso de flor, uma vez por mês, o outro ano, todo uma vez por mês. Porque o vaso de flor dá mais flor, a flor fica mais perfumada. E é um produto muito barato, 10 reais e usa isso um monte de vezes. É 4 tampas dela, para uma máquina de coça de 20 litros. Ah, mas Sérgio, minha roupa que eu coloquei na minha casa, não é de 20 litros, é 10 litros de água. Tosta? Pronto. Ah, eu posso pulverizar a árvore de fruta? Pode não, deve. A fruta fica mais bonita e mais saborosa. Como é que a gente pulveriza isso no tomar? Quem produz fruta? Uma pulverização por mês, nas suas árvores de fruta da tua casa. Mas, qual a árvore de fruta? Qualquer árvore de fruta. Limão, uma vez por mês pulveriza, pede limão. Pede mexerica, pede alheia, nos pés de uva, pede caqui, pede acelhora. Qualquer árvore de fruta, maracujá. Uma vez por mês, quem é produtor de fruta, é obrigado a usar ou serve uma pulverização por mês no teu tomar inteiro. Pede jaca, jabuticaba. É o mínimo que o tomar precisa dessa vitamina. Que é natural, não é perfeito. É o mais natural no folial. Pergunta. Sr. Sérgio, e quem não tem a marca de pulverização? Como é que eu posso usar aquela bombinha? Usa a bombinha de novo, uma dosagem menor. Menor. Qual é a dosagem menor? Digamos que sua bombinha de meio litro, a senhora vai usar, no teu hospital, digamos que a senhora vai usar 5 litros de água. A senhora pega 5 litros de água, põe no baú, põe a água, para 5 litros é uma tampa dela cheia só. E pega na pulverizadora de animão, depois que a senhora põe, é meio litro, mas o mesmo. É, é uma tampa dela. Pasa no teu vaso, nas tuas flores, um pé de tomate, só tem um pé de pepino, um pé de pepino, um pé de pepino, um pé de pepino e não é agrotóxico. Ele é um adubo natural, muito orgânico, muito bom. Ele tem 3 elementos fundamentais nessa situação que é dele. Ele lembra muito de uma Coca-Cola. Ele é um caramelo escuro, tá? Ele está vazio, porque eu tenho esse vazio. Eu marquei aqui o endereço para o telefone. Se alguém for para a cidade, lá em Vinheta, sabe onde é o Cagete? Na diviciada, onde é o more sempre de distribuição de alimentos, drogas e tudo isso. Na rua de trás, que você aderece, é o telefone dessa firma aqui. Se alguém passar por ali, ou passar por ali alguém, pode comprar um bifo e leve isso como almoço. 10 reais. É obrigatório. Então, por exemplo, vocês vão plantar essa nudinha de Isabel, que é a pessoa bruta agora. Ela é pequenininha, está crescendo. Todo mês, quando estiver pulverizando a sua horta, consegue, vai no pé da rua, pulveriza bem a folha por baixo e por cima. Dá um banho mesmo. Não, não dá raiz não. Ele é foliar. Ele é foliar. Quando o falador do foliar, sempre se entende que é por pulverização das coisas. Por quê? Porque quando a gente faz a adubação de qualquer árvore frutífera, você vai plantar, abrir um buraco bem aberto. O que a gente faz no buraco que a gente abre para plantar qualquer árvore frutífera do planeta? Qual o tamanho base para abrir um buraco no margem de tudo? Sessenta centímetros por sessenta de largura, sessenta de fundura. Isso é daqui, é na China igual, é lá com o marciano, é igual, é tudo igual. Não tem mudança. Essa terra que você tirou para fora, tirou do buraco, qual é a primeira coisa que a gente faz? No fundo do buraco, você acabou de abrir o buraco, no fundo do buraco, você vai pegar uma lata de tinta, não tem essas latas de 18 litros? Uma lata daquela medida, você vai pegar ou matéria orgânica que você já deixou apodrecer no teu sítio, ou uma lata de qualquer estêndio de animal que já mudou, estou falando pouco. Ou um monte de folha podre, curtido, que você deixou apodrecer no canto do seu sítio. Então, ou matéria orgânica de qualquer tipo, ou um monte de folha que já apodreceu um pouco, ou nessa mesma lata, uma lata cheia de estêndio de animal que já cumpriu, nunca preso. E aí E aí E aí